Quem está acostumado a lavar os pés ou tomar banho nos chuveirinhos da Orla de Santos vai ter que levar dinheiro trocado. Afinal, a Prefeitura de Santos estuda a possibilidade de cobrança deste serviço. A informação foi divulgada pelo Secretário de Segurança Pública, Sérgio Adelbel, durante o programa Ação e Reação na TVcom. Ao todo, são 49 chuveirinhos e 47 lavapés espalhados pela Orla. No entanto, como as discussões estão em fase inicial, não há definição sobre os valores e a forma de cobrança dos equipamentos.